Nesse vídeo eu vou estar testando um novo site de compra de seguidores reais e brasileiros. Mas dessa vez eu não vou estar comprando seguidores pra mim. Eu vou comprar seguidores pra os inscritos que comentam o arroba nos comentários dos meus vídeos. Eu vou olhar os comentários de quem comentou o arroba e eu vou comprar pra essa galera e eles me fazem noção disso daqui. E eu quero muito ver a reação deles e falar com eles depois. Muita gente vai falar, Henrique, compra seguidores pra mim. E dependendo de vocês eu faço um outro vídeo comprando seguidores sim. E se você quer participar do próximo vídeo que eu comprei seguidores pra você, é só fazer uma coisa simples. Durante esse vídeo eu vou falar uma palavra-chave ou uma frase. E os primeiros a comentarem essa palavra ou essa frase, eu vou estar comprando seguidores pra ele no próximo vídeo. Então presta atenção e assim que você escutar a palavra-chave, comenta. E no próximo vídeo eu vou estar comprando pra você. E bom, o novo site de seguidores que eu vou estar comprando dessa vez é um site chamado GrowTees. Eu já ouvi falar dele, ele é bem recente, mas alguns amigos meus compraram mais de 10 mil seguidores nesse site. E eles entregaram, tipo, uma boa. Seguidores reais, brasileiros. Bom, eu vou estar usando esse site. O link desse site vai estar aqui na descrição. E eu vou estar usando esse site por quê? Porque esse site é um pouco mais barato dos sites anteriores que eu usei. O site é muito bonito. É muito bonito aqui, ó. Seguidores brasileiros. Segurança. Eu confio porque meus amigos já compraram mais seguro. Seguidores brasileiros. Funciona rápido e tem os planos aqui. O site que eu estava usando antes era esse daqui, ó. Eu estava usando esse site chamado Lidergram. Onde o que eu percebi é que no pacote menor, esse daqui é mais barato. Só que todos os outros pacotes de mil seguidores pra cima é muito mais barato lá no outro site. Então eu vou estar comprando no outro site. Eu vou comprar 5 mil seguidores. Só que eu vou dividir pra 5 inscritos. E 5 mil seguidores aqui custa 415. E 5 mil seguidores aqui nesse site custa 397. Então é um pouco mais barato. E, bom, eu vou comprar 5 mil seguidores pra 5 inscritos. Na verdade, eu acho que eu vou comprar tipo mil pra mim. Pra eu mostrar pra vocês o site e mostrar que ele funciona. Então eu vou pegar 4 inscritos e vou comprar 1 mil seguidores pra cada. Bom, o nome desse site é Growateez e o link desse site vai estar aqui na descrição. E você vai ver usando como funciona e se os seguidores vão chegar, se são reais e todo esse role. Mas bora lá escolher os inscritos que eu vou comprar. Bom, eu estou com meu canal aqui aberto. Eu vou vir aqui em comentários, né? Comentário e notificações. E já tem um inscrito que eu já queria comprar por ele e fazer um vídeo assim. Que é esse Cauã. Esse Cauã, ele já é um inscrito antigo. Ele sempre comenta nos vídeos. Ele me segue no Instagram Então eu já separei o arroba dele aqui Ele é um dos caras que eu vou comprar seguidor Deixa eu ver quem mais aqui eu posso comprar Essa Bárbara Cardoso Eu queria comprar pra ela, mas ela não deixou o arroba Bom, eu vou comprar pra essa seguidora aqui, ó Laira de Paula Laira 20p Bora olhar o perfil dela 20ps Ó, aproveita e me segue lá no Instagram, hein Laura 20p Acho que tá errado, hein Laira 20ps Laira 20ps Ponto, essa é a Laira Vou comprar seguidores pra ela Deixa eu separar o arroba dela aqui Deixa eu anotar Tem o Kawan, que é um inscrito do canal que ele sempre comenta Que é esse Kawan S7 Sigam ele lá, ele é gente boa E eu vou comprar meus seguidores pra ele também Deixa eu ver se o perfil dele tá privado, né Que tipo, tem que tá aberto Tá aberto Pra você ver se eu não sei, em todo site de seguidor O perfil ele tem que tá aberto Ó, eu vou comprar pra esse Bruno Gaitei Achei Bruno Gaitei Com 13 mil Eu vou comprar pra esse Clay Oficial Bora lá Se ele tiver muito seguidor, eu não compro não Vou comprar pra quem não tem Clay Oficial Pronto, ó, achei o perfil do Clay O cara é Bodybuilder Vou comprar pra ele também Bom, eu já peguei o Instagram de 4 inscritos, né O quinto vai ser o meu Que na verdade eu vou comprar primeiro pra mim Depois com os 4 inscritos E vou mandar um site pra ver o que eles acham disso Então bora lá E bom, eu vou pegar aqui o pacote de 5 mil seguidores E vou comprar pra esses inscritos Vou pegar mil pra cada e mil pra mim Henrique, você pode comprar pra outras pessoas? Sim, porque eu não preciso dar a senha da pessoa nem do e-mail Quando você compra nesse site Você só dá o seu arroba E o Instagram tem que tá aberto E aí você pode comprar E não tem problema com isso Até porque se der esse problema A galera comprava por Neymar e derrubava o Instagram dele Mas bora clicar aqui, 5 mil seguidores, 397 O mínimo que você tem que fazer é dar o like nesse vídeo Vou encher meus dados aqui Meu e-mail, meu WhatsApp A gente vê que o pagamento é no cartão de crédito pela Monetize Então é confiável porque a Monetize é uma plataforma de pagamento De produtos digitais Bora concluir compra Tem área de pagamento aqui Dá pra dividir até no cartão, ó Que legal Bom, eu não vou dividir nada Vou passar aí uma vez mesmo Nossa, eu tô gastando 400 reais com inscritos aqui Eu vou pôr encher meus dados E o que você tem que fazer é dar o like nesse vídeo E esperar a palavra-chave que chega daqui a pouco Vou pôr encher aqui E eu volto já Dois mil anos depois Bom, já apareceu aqui Obrigado pela sua compra Para agilizar o serviço Manda o seu arroba mais e-mail no WhatsApp Então fala no WhatsApp Que eles confirmam lá se você comprou E já manda pra sua conta Deixa eu falar com eles aqui no WhatsApp Já abro aqui o número Olá, acabei de realizar uma compra Meu e-mail é... Vou colocar meu e-mail aqui E aqui tem pra colocar o arroba Eu vou falar que o arroba são pra 5 perfis, na verdade, né? O meu e mais de outras pessoas Bom, acabei de falar pra ele que são 5 perfis E eu vou mandar o print de cada um E ele vai adicionando Deixa eu explicar aí se eu cumpri 5 mil, né? Comprei 5 mil Mas quero dividir em 5 perfis Pode ser? Bora ver o que eles falam aqui Olá, sejam bem-vindos A central de relacionamentos de AgroTees Primeiro perfil, Bt5.7 Bora ver quantos seguidores eu tenho lá Tenho 15.500 Bora ver até aqui nada Deixa eu pegar o print do Instagram da outra galera K1S7 Pega o print do Instagram dele Lyra Terá um print do perfil dela O outro perfil era de Bruno Gaitelli Gaitelli, Gaitei Bruno Gaitei Terá um print Bora comprar com aquele Bodybuilder Play Oficial Pegar um print aqui do perfil dele Depois eu vou mandar mensagem pra eles pra ver o que eles acham disso daí Bom, até agora não tem nada no meu perfil Já perguntei aqui se eles fizeram uma ordem Agora nada no meu perfil Bora ver também se é seguidor real, né? A gente sempre gosta disso daqui E antes que me perguntem se as viewpoints de Stories sobem quando você compra, sobe Só que pura em cima da minha Bóximo perfil Bora mandar o perfil do K1 Ele falou que sim, né? Mas no meu perfil não vi nada até agora Perfil do K1 K1 tem 2.000 seguidores Vou olhar quanto eles têm agora Quanto eles têm agora, na verdade Deixa eu ver se não me mudou alguma coisa Ah, é Entrou até entrando, ó Ó, quanto seguidor entrando E bora ver Bora ver que é gente real mesmo, entendeu? Alisson Ó, o cara vende sacolé, chup-chup Eu não sei como é que chama a necessidade de vocês Aqui é Flau, para o Nordeste Ó, Eric Ó, seguidor real Ó, tem comentário na foto Yasmin Menezes Ó, então a gente já confirma que o site Ele realmente entrega seguidores Ó, postou foto ontem O seguidor está entrando na minha conta Enquanto vai entrando na minha conta Vou mandar o resto dos perfis Isso K1 S7 Pra mandar o próximo Essa Laira Isso Isso K1 Gai Tei 3 mil Vai ficar com 4 mil Ninguém vai Tipo, ninguém vai entender nada Depois eu mando mensagem para eles E vejo o que deu Isso E o último perfil é Klee Oficial, né? Bodybuilder Pronto, foram cinco perfis O meu a gente já confirmou Que é seguidor real Que o site funciona Bora ver dos meus inscritos Lembrando que o link desse site Vai estar aqui na descrição E se você quer mais vídeos como esse Você tem que falar a palavra-chave A palavra-chave na verdade é uma frase A frase é a seguinte Copia e cola o hino nacional aqui Completo Bora continuar com o vídeo Seu pedido foi processado Olha, eles fazem reposição também Quando a galera para de te seguir Eles vão te repondo Olha, eles mandaram um termo de serviço aqui Beleza, bora olhar o perfil do K1 lá Ó, tá subindo Os caras não vão entender nada Deixa eu falar com o K1 aqui Ele já falou comigo Gente boa, ele sempre comenta nos vídeos E aí, mano? Tá curtindo os seguidores? Bora lá pro próximo Laira 20ps Ó, tá subindo Obrigado por assistir meu canal Curta seus seguidores reais Parece que falaram comigo aqui Qualquer dúvida pode entrar em contato conosco, Henrique Eles são bem prestativos Assim, eu... Além do site ser mais barato do que os outros Eles foram bem prestativos com serviço E bora olhar o resto do perfil da galera O outro perfil Era Bruno Gaitei Ó o número de seguidores deles subindo ali, ó Obrigado por assistir meu canal Outros seguidores Agora bora lá pro último Que era o K1 oficial Ó, o K1 falou com a gente lá Deixa eu mandar mensagem pro play Eu vou tentar ligar pro K1 Ha, ha, ha Ó, 3090 Os caras, tipo, ninguém vai entender nada Bora ver o K1 que falou comigo ali Ó, participando de um vídeo ao vivo Ligando aqui pra ele Será que ele vai atender? Será que não vai? Hum... K1 não atendeu Que pena, K1 Você vai participar do vídeo do canal Ele sempre comenta os meus vídeos aqui Desde os primeiros vídeos Ele sempre tá comentando E eu vejo vocês que comentam Então comenta aí embaixo Felizmente não deu pra ligar pro K1 Ele não atendeu Bora ver lá o resto do fio da galera Tá com 6 mil Ha, ha Ela não vai entender nada Henrique, não pode judicar não Você compra o seguidor na conta dos outros? Não Tipo, qualquer pessoa pode seguir quem quiser Ela não vai sofrer nada por isso Bora ver o Bruno Quantos seguidores ele tem Ela tá com 4 mil, ó Bora ver com quantos eu tô, né Pra fechar o vídeo Felizmente eu não consegui ligar pra ninguém Tô com 16.500 Então já entrou os meus seguidores Bem rápido E ó, pra vocês verem Que não é tipo Falso Rebeca, ó Tem perfil E tem comentário nas fotos Então realmente Foi interessante fazer esse vídeo Eu queria muito Tipo, conseguir falar com o inscrito Mas a galera não atendeu E ninguém me respondeu na verdade Na parte 2 eu mostro Se eu conseguir falar com alguém nesse vídeo Então a conclusão é que Se você quer ganhar seguidores E comprar seguidores reais Pode usar esse site Ela é muito confiável É entrego por a mim e por os seguidores No caso pros inscritos Eu sempre falo seguidores O site é bem arrumado Bem bonitinho O serviço foi bem prestativo E o preço dos pacotes maiores Sai mais em conta pra vocês Então outro site que eu testei O Lidergram também funciona muito bem Porém o preço é um pouquinho maior Ó, achei bem bonito mesmo Eles colocaram aqui, ó Comprei um produto ou serviço De qual empresa? A ou B, ó Os caras são bem bons aqui O site foi seguro Eu não precisei colocar senha Eu não precisei dar e-mail Eu não precisei fazer nada Eu precisei dar e-mail Pra fazer a compra, né? Porque tem que fazer o pagamento Depois eu vou fazer um vídeo aí Compondo tipo 10 mil seguidores Pra um inscrito O que vocês acham? Depois eu vou deixar os prints Aqui do que a galera falou Depois de eu ter comprado Infelizmente eu não vou conseguir Falar com eles durante esse vídeo E bom, esse vídeo foi bem interessante Foi bem engraçado Eu quero muito falar com essa galera Depois eu ver a reação deles E bom, se você quer que eu compre Os seguidores com você Eu espero que você tenha falado A palavra-chave Se não, tudo bem Comenta o seu Instagram aqui Quem sabe eu não compro Que eu quarto por várias pessoas E bom, o link do site que eu usei Vai estar aqui na descrição Meu nome é Henrique E eu te vejo no próximo vídeo